Olá a todos, estamos começando a terceira aula do curso de PowerPoint 2010 da Tecnologia Educa Brasil. Bom, a gente está na aba Arquivo, então vamos clicar na aba Arquivo uma vez. A gente já viu na aula 2, salvar, salvar como, hoje a gente vai ver, abrir, fechar e informações. Então, por exemplo, vamos clicar aqui na aba Abrir, o que vai acontecer? Como o nome indica, ele vai abrir uma janela do seu computador, num determinado diretório. O meu diretório aqui padrão é o diretório documentos, onde eu tenho várias pastas e aí eu vou procurar uma pasta que tenha algum arquivo do PowerPoint 2010. Então, vamos lá, a gente fez na aula 2 uma pasta que é a pasta do curso, está aqui, pasta do curso PP PowerPoint 2010. Vou clicar duas vezes nessa pasta, a minha apresentação já está aqui e eu vou abrir a minha apresentação. Como é que eu abro? Eu posso dar dois cliques rápidos, aqui ela vai abrir direto, ou eu posso dar um clique e depois clicar em Abrir aqui. Tanto faz. Então, por exemplo, eu vou clicar uma vez lá e clicar no Abrir. Abriu aqui, a minha primeira apresentação. Ok? Mais um clique aqui de novo no arquivo e aí ele vai dar a programação aqui, ele vai dar as informações. Por que isso? Porque agora você já tem um documento, você não estava mais com o PowerPoint aberto sem documento, então ele vai abrir as informações do documento que você acabou de abrir. O que é importante aqui? Nessa aula, a gente vai ver essa parte importante aqui, que são as permissões. Como é que ele faz por padrão? Permissões. Qualquer pessoa pode abrir, copiar e alterar qualquer parte dessa apresentação. Esse é o padrão, ela está livre, ela está aberta. Digamos que você queira fazer algum tipo de bloqueio, algum tipo de coisa que impeça a pessoa de abrir o seu documento, ou você possa sugerir a ela que não mexa no seu documento. Então vamos lá, proteger a apresentação. Clica uma vez só, está aqui, quatro opções interessantes. Essas duas aqui a gente não usa muito. A gente usa mais na prática do dia a dia, marcar como final e principalmente criptografar com senha. Então vamos ver a primeira aqui, marcar como final. Cliquei uma vez. Esta apresentação será marcada como final e depois salva. Vou clicar uma vez no OK. Aí ele vai te dar esse quadrinho, se você quiser ler em detalhe, basta clicar aqui na tecla do teu player, a tecla pause. Aí você lê bonitinho. Eu vou clicar em OK e vou colocar de maneira muito mais prática e direta o que ele está colocando ali, para você entender melhor. Aqui está escrito, permissões. Mudou. Estava livre e não está mais. Esta apresentação foi marcada como final para desestimular a edição. Isso é importante. Ele não está bloqueando, ele está sugerindo. Ele não quer, ele vai desestimular a edição. Ou seja, que você mexa na tua apresentação. Então vamos lá de novo. Arquivo. Olha o que aconteceu. Então aquele quadrinho que apareceu, que eu cliquei em OK. Resumindo, ele fala isso, que vai colocar para você aqui uma tarja amarela, onde está escrito, marcado como final, um autor marcou essa apresentação como final para desaconselhar a edição. Agora olha esse botãozinho aqui que está escrito. Editar assim mesmo. Ou seja, ele sugere, não faz isso. A minha apresentação está legal, deixa do jeito que ela está. Mas aí ele fala, olha, você quer saber, eu vou editar assim mesmo. Aí ele clica uma vez, acabou aquela, não é proibição, né? Acabou aquele desestímulo, aquela tarja amarela que desestimulava você a editar a apresentação. Então qual é a utilidade disso? A utilidade disso é você mandar, por exemplo, para um professor de sua confiança, para um coordenador da sua confiança, etc. E onde você tem um relacionamento, um bom relacionamento, e você diz, olha, eu não quero que você mexa. Agora se realmente você achar que tem coisa que deve ser alterada, aí você altera. Mas eu gostaria que você não mexesse. Então é uma meia proteção. Na verdade, como ele diz, é um desestímulo à edição. Mas normalmente você faz isso quando você trabalha com pessoas da sua confiança. Vou clicar de novo na aba arquivo, permissões, olha, já tirei aquela coisa da tarja. E vou clicar na segunda aí, que realmente é importante, que é a senha. Aí realmente você fez, você vai mandar para alguém, mas você não quer que ninguém mexa. Ou caia na mão de pessoas que você não imagina, e aí você quer. Não, você não vai mexer porque você não tem a senha. Vou colocar uma senha simples. 1, 2, 3, 4, 5. Vou clicar aqui em OK. Digite novamente para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Olha aí, mudou a permissão. Uma senha é necessária para abrir esta apresentação. Agora cuidado, hein? Quando você coloca a senha, se eu clicar em arquivo aqui, ela está sem a senha. Por quê? Porque você tem que abrir e fechar o documento. Para a senha valer. Então o que eu vou fazer? Aqui, fechar. Deseja salvar as alterações em minha primeira apresentação? Aí se você falar não, a senha não vai ter validade. Então quer ver? Não. Veja que isso é interessante. Esse botãozinho aqui fechar, ele é importante por quê? Porque você fecha a apresentação, mas não fecha o PowerPoint. Tem gente que não sabe isso, sempre que quer fechar uma apresentação, ele fecha aqui, o PowerPoint todo, depois tem que abrir tudo de novo. Não é isso. Aquele botãozinho fechar aqui, esse botão fechar, ele serve exatamente para isso. Para você fechar uma apresentação e não fechar o PowerPoint. OK? Bom, veja que salvar, salvar como, fechar informações estão apagados. O que quer dizer isso? Eles estão desabilitados. Por quê? Porque não há apresentação aberta. Você clica no arquivo aqui, não há apresentação aberta. Então não há o que salvar, o que salvar como, o que fechar, se não tem nada aberto. Não tem o que fechar e não tem o que informar. Tudo bem? Aí você vai lá, minha primeira apresentação, clica. Legal. Ele está como estava antes. Aí você fala, mas você não colocou a senha? Sim, vamos, você não salvou. Você tem que salvar. Isso é importante. Então vamos lá, tudo de novo. Editar assim mesmo. Tirei esse bloqueio parcial. Clico em arquivo. Ela está livre de novo. Aí eu vou aqui, coloco a senha. Tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Pá. A senha, uma senha necessária para abrir a sua apresentação. Clico em arquivo. Está aqui, a senha não existe ainda. Aí o que você faz? Você vai lá e fecha a tua apresentação. Só que, a hora que você fechar, salva. Se não, a senha não vai ser salva. Ela não vai ser solicitada de novo. Tá? Então, tome esse cuidado. Salvar. Fechei, só que eu salvei. Então, vamos lá. De novo no arquivo. Aí eu vou abrir a minha apresentação. Agora sim, ele pediu a senha. Entendeu? Então, você tem que salvar. Se você não salvar, ele não vai pedir a senha. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Está liberada a minha apresentação. Tá? Agora, olha que interessante. Você clica aqui em arquivo. Não é? Aí clica de novo aqui na apresentação. Ela está aberta, etc. Mas aí você fala assim. Pera aí. Como é que eu tiro essa senha? A senha está colocada aqui. Se você ler esse textinho de novo, você pega aqui, clica no pause. E aí você lê aqui, tudo o que ele diz aqui. Ele diz que você tem que tomar cuidado. Senão, se você perder, não tem como recuperar a sua senha, etc. Lembre-se de diferenciar minúscula de maiúscula. Agora, ele não fala para você como é que você tem que eliminar essa senha. Então, às vezes, a pessoa coloca a senha e não sabe mais como tirar. E é uma coisa intuitiva, só que ele não fala. Então, aqui. O que você vai fazer? Você vai arrastar aqui a... Clicar no... Com o ponteiro do mouse em cima dessa senha. Você selecionou. Aí você vai lá e apaga. E aí você coloca OK. Qualquer pessoa pode abrir, copiar e alterar qualquer parte dessa apresentação. Eu tirei a senha. Então, ele não diz isso. Mas, se você ficar fuçando, você vai perceber que é isso. Ou seja, se você apagar a senha, não tem mais senha. Clica no OK. Tá certo? E aí, fechar. De novo, salva. Porque se você não salvar, se você abrir de novo, a senha vai ser pedida de novo. Tá? Então, você vai lá. Salvar. Pum. Aí, se você tentar entrar de novo aqui, ó. Pá. Não vai ter mais a senha. OK? Bom, então hoje a gente viu aqui o abrir, o fechar. E dentro de permissões, marcar com final e com senha. Na próxima aula, a gente continua a partir da restrição de permissão e da adição de uma assinatura digital. OK? Um abraço a todos. Tchau, tchau.